Essa banda de viola chama Meu Pai, tá? Bola de viola, pra quem não sabe, é um jeito de você tocar e cantar, né? Que a viola vai acompanhando a voz, a viola vai doitando junto com a voz. Não tentamos fazer uma base, um ritmo que a gente tá fazendo aqui, né, de bater palminha, isso aí não existe. É um jeito que os joleiros mais antigos que falam, né? Você é violeiro mesmo, então você tem que tocar uma banda de viola, senão não passa no teste. Porque realmente, se você não viveu aquilo, se você não foi criado nesse meio, dificilmente você consegue entender a essência e o tempo de uma banda de viola. Vamos fazer, então? Essa banda de viola, a gente tá caindo, trem. Essa banda de viola conta a história de um rapaz que nasceu no sítio, junto com os pais dele. E aí ele teve que mudar pra cidade. Mudando pra cidade, ele acabou se afastando dos pais por bastante tempo. E aí, bateu o arrependimento, bateu a saudade dos pais. Ele resolveu voltar pra visitar o pai dele, que já não tinha visto há tanto tempo no sítio. E chegando no sítio, ele percebeu que a mãe dele já havia falecido, ele nem tinha ficado sabendo. Já não tinha telefone, não tinha nada, enfim, uma história meio triste. Mas ele conta, ele relata esse momento. Ele chega no sítio, o que que ele vê e como que ele vê. E aí, vamos lá? Cansado da luta nos campos da vida Saudade doída bateu pra valer Lembrei do meu pai lá no sítio nosso Meu velho, eu não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho na cerca de arame Eu vi um enxame de abelha subir No velho morão do chão estradeiro Exalava o cheiro do mel de acaí Batendo o orvado na alta abastagem Eu criei coragem do anjo de si Olhei no terreiro, ninguém na palhaça No eito da roça, meu velho, meu rei Seguindo o acero, fui subindo o trilho Na roça de milho eu entrei devagar O sol nessa hora mostrava seu brilho Meu pai é seu filho, eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu Olhando pro céu, pegou a chorar Dizendo meu filho que roupa em minha Não fele na minha pra não se suger No peito do velho, sua arboria Até parecia a mina da viquinha Meu filho, a água tá no arvoreto Eu trouxe hoje cedo a por um cachim Até meu almoço eu deixei separado Está pendurado no galho da arvoreto Eu fiz hoje cedo em madrugadão Arroz e feijão de abarro e farinha Em suas palavras eu já disse bem E nem perguntei mamãe onde está Na roupa do velho a chuma miúda E as mãos cascudas que tem de atobar E ele me disse ali dessa hora Você vai-se embora onde vai usar Papai, o ruído não se aborreça Antes que a noite desça eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado Ele entrou no roçado, o sultão foi atrás Eu também saí chorando escondido Meu velho querido, eu te amo de novo E aí pessoal, gostou, curtiu? Comenta e compartilha nas redes sociais Isso é muito importante para nós Obrigado!